Oi gente, como vocês estão? Eu sou a Poliana Braga e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A questão é a seguinte, ignorem a olheira que eu tô porque eu tô com sono. Hoje eu acordei 6 horas, né, as minhas aulas começavam 7 e 10. Hoje foi o terceiro dia de aula e, gente, quem me acompanha no Instagram e no Telegram viu que segunda e terça, que foi ontem, antes de ontem, né, eu postei assim Gente, não tem nada pra me fazer, a faculdade não passou nada, nossa, queria fazer alguma coisa, né. Não tinha nada pra me estudar, não tinha nada pra fazer e hoje eu tive 3 aulas de Sociologia, História e Marketing. Nossa, que barulheira. Ignorem, por favor, porque agora são 5 horas. Enfim, tem mil coisas pra fazer. Eu reclamei e nunca mais reclamo, porque agora tem muita coisa pra fazer. Terceiro dia de aula, já acumulou isso tudo aqui. Tipo assim, os conceitos de Sociologia e História da Arte eu vou só revisar, né, porque eu já estudei no Ensino Médio. Surgimento da Sociologia, Revolução Cultural, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Então, tipo, isso vai ser mais rápido porque é só revisar. Mas agora, tipo assim, a aula de Marketing, ela passou um livro de 800 páginas, depois eu mostro pra vocês. E a gente tem que ler dois módulos, semana que vem tem que fazer um trabalho pra História. E tem que estudar o módulo 2, não, o módulo A e o módulo B. Eu sempre falei módulo 1 e 2, mas é A e B. Então, vou começar pela ordem, vou revisar os assuntos de Sociologia, depois de História da Arte e depois de Marketing. Porque Marketing eu vou separar hoje e amanhã. Vou fazer algumas coisas amanhã de manhã antes de começar a minha aula. Porque a aula começa 9 horas, então eu consigo fazer algumas coisas. Eu queria falar pra vocês que eu tô usando muito o Forest, né, eu já falei várias vezes. Que é o aplicativo de foco. Então, eu vou colocar aqui... Acho que assim tá bom. Eu escolhi a planta, vou colocar essa. E coloca pra plantar. E aí, se você sair, se você cancelar, você perde a árvore e aí ela vai ficar morta lá na sua florestinha. Então, é bom pra incentivar. E depois você pode plantar uma árvore de verdade. Então, bora estudar, né. Finalmente voltei com os Estudivlogs, né. Eu sei que vocês estavam com saudade, vocês estavam pedindo pra mim. E agora vai ter muito Estudivlog, porque eu tenho muita coisa pra estudar. Já tá acumulando coisa. Vai ter vários vídeos aqui no canal. Infelizmente vai ser tudo em casa, né. Porque eu não vou poder ir pra faculdade. Mas quando eu for, vai ser perfeito. Eu vou gravar tudo pra vocês. Gente, aqui eu tenho a minha Tia do Lixo. Tudo que eu tenho que fazer. E aqui tá as matérias que eu tenho que estudar. Eu vou começar com Sociologia. Eu vou pegar a Sala do Saber aqui. E como vocês sabem, eu tô fazendo as anotações nesse caderno aqui, né. Então, eu vou pegar aqui. Pra ver o que eu anotei. E estudar pelas aulas da sala. E pesquisar um pouco no material do professor. Isso aqui é anotação em sala. Tudo bagunçado, viu, gente. Não é os resumos. Os resumos eu vou fazer nesse outro caderno aqui. Que beleza. O professor de Sociologia já mandou as datas das provas. Mandou aqui uma sugestão bibliográfica, né. Pra acompanhar a Sociologia. Vou procurar um PDF. E agora eu vou ver o material dele aqui. Tô aqui no GoodNotes, né. Que é onde eu tenho os meus cadernos da faculdade. E eu vou deixar os slides e os materiais dos professores. Então, eu vou criar aqui uma pasta pra cada matéria. Porque senão eu vou ficar perdida. Porque senão fica tudo jogado. Eu acho mais fácil criar uma pasta. E colocar tudo dentro da pasta. Por exemplo, cadê? Sociologia. Coloca aqui. Tudo que for dessa matéria. Eu criei um pra cada depois. Pra quem assistiu os outros vídeos, sabe que esse caderno studies eu vou usar pra fazer resumos. Porque ele tira e põe folha, né. Tem um sistema de reposicionamento. Tem linha branca. Então, eu acho bem melhor pra fazer resumo. E é o caderno studies, né. Como eu falei, eu tenho um cupom de desconto. Que é Poliana. Pra caso alguém quiser, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E vocês pediram pra eu mostrar mais sobre esses marcadores da Stadler. Stadler, sei lá como que fala. E é perfeito. É marcador, né. É um marca-texto. Mas a ponta dá pra fazer lettering. E é uma ponta durinha. É bem do jeito que eu gosto. Eu prefiro o brush pen que tem a ponta dura. Porque eu acho que o meu lettering fica mais bonito. Mas isso depende de cada um, lógico. Mas eu tô amando usar pra fazer lettering e pra marcar mesmo. Também fica muito bom. O melhor é que não passa nada pro outro lado. A gramatura é alta desse caderno, né. Do caderno studies. Mas mesmo assim, tipo, o Stabilo. Os marcatextos do Stabilo. Passa. Porque, né. Stabilo passa com todas as folhas. É impossível não passar. E esse aí não passa nada. Então, é maravilhoso. Virou o meu marcatexto favorito. E minha brush pen favorita. E como eu falei pra vocês no último vídeo. Aqui na minha cidade, né. E em Uberlândia. Eu moro em Araguari. E Uberlândia é pertinho, né. Onde fica a minha faculdade. Tá tudo fechado. A pandemia tá bem tensa. Infelizmente não vai voltar as aulas presenciais. Tipo, ia ter aula híbrida. Mas piorou tudo. Vai continuar tudo sendo aula online. Infelizmente. Mas eu espero que isso melhore logo. Que a pandemia, assim, vai amenizando, né. Com todo mundo em casa. E que a gente possa voltar na nossa rotina normal. Tô com muita saudade de sair, assim. Rotina de escola, sabe. De acordar cedo e pensar. Meu Deus. O que eu tô indo fazer. Era tão bom, né. A gente reclamava tanto. Mas agora eu sinto muita saudade. Deixem nos comentários se vocês estão com saudade das aulas presenciais. Da rotina que a gente tinha um ano atrás já. Meu Deus, faz muito tempo. Eu sei que algumas pessoas estão tendo aulas híbridas, né. Mas quem tá só online, igual eu. Já faz muito tempo que eu não vou numa sala de aula. Comenta aí se você tá com saudade ou não. Se você tá gostando dessas aulas online, né. Que eu duvido muito. Porque eu gostava no começo, gente. Eu amava. Eu achava ótimo. Eu focava muito mais. Só que agora eu vejo que aula presencial seria mil vezes melhor. Outra coisa que eu tava com muita saudade era de fazer resumo. Acredita, gente? Nossa, eu amo fazer resumo. É uma coisa assim que me relaxa. Fazer letra. E essas coisas é muito bom pra mim. E eu já tava sem fazer resumo faz muito tempo, né. Porque eu fiquei de férias. Não sei nem quantas semanas. Eu acho que foi cinco semanas. Seis semanas. Sei lá. Foi muito tempo. E eu não fiz nada, né. Tipo, de estudos nessa época. De fazer resumo mesmo. Lógico que eu pegava e escrevia uma coisa ou outra. Mas não resume em si. E eu gosto muito. Então, esse aí foi o primeiro resumo que eu fiz da faculdade. Vai ficar aqui guardado na memória. E tem gente perguntando o que eu tô achando da faculdade. Eu tô adorando. Tem só matéria, assim, que eu gosto. Por enquanto, né. Porque eu sei que depois vai vir matéria de exatas. E aí, eu não gosto muito, não. Mas, por enquanto, tá maravilhoso. Eu estou amando. Já aprendi muita coisa. Os professores são maravilhosos. Tem 1.500 trabalhos, né. Como eu falei pra vocês. Já tem tarefa. Tem um monte de coisa. Eu não gosto de estudar nem um pouco à noite, né. Vocês sabem disso. Eu amo estudar de manhã e à tarde. À noite eu não dou certo. Eu fico com muito sono. E esse dia aí eu tive que estudar a partir das 5h30. E eu fico com muito sono. Muita preguiça. Então, eu tava fazendo esse resumo aí. Mas eu tava com sono. Com vontade de deitar e dormir. Por isso que eu gosto de fazer as coisas de manhã e à tarde. Porque eu não fico assim. Mas, né. Agora, com o novo ritmo, eu tenho que melhorar isso. E conseguir estudar, tipo, qualquer horário. E contem aí também qual horário que vocês preferem estudar. Se é de manhã, à tarde ou à noite. Eu ainda tô perdida na minha organização, né. Eu falei pra vocês como que eu ia me organizar na faculdade. Porém, como é só as aulas, eu vi que eu ia ter que mudar muita coisa. Mudei algumas coisas no Notion, né. Que eu tinha mostrado. No Planner foi o único lugar, assim, que eu não mudei muita coisa. Que tá praticamente igual. Mas agora no Notion eu mudei muitas coisas. Mudei o que eu ia usar também. Meu bloquinho e tudo mais. Pra adaptar com os trabalhos da faculdade, né. E eu acho que agora eu arrumei um jeito no Notion que vai ficar perfeito e bem legal. Pra organizar tudo. Depois eu mostro pra vocês. E se vocês quiserem, eu também ensino a montar. É só vocês pedirem. Tem muita gente pedindo já no Instagram. Mas eu não sei se todo mundo vai querer, né. Se todo mundo gosta disso. O melhor do caderno de estudantes é que você pode pegar folhas do caderno mini e colocar no caderno universitário. Isso é muito bom pra você anotar tópicos que não precisam gastar uma folha inteira, entenderam? Gente, a bateria da câmera tinha acabado e aí eu continuei estudando. Eu terminei o resumo de sociologia. E aqui eu coloquei... Eu vou deixar ela pra colocar as coisas menores. Tipo, pra lembrar. E eu estudei a outra matéria. Que é a história da arte. Eu fiz esse resumo aqui, ó. Basicamente igual o outro. Eu usei a mesma caneta. Que foi a Pilot Poplol. Calma, deixa eu focar aqui. Vocês sabem que eu amo essa caneta. Eu sempre uso ela. Ou então a Pilot G2. E é isso. Basicamente eu ainda vou estudar marketing. E eu queria mostrar pra vocês uma coisa. Eu vou começar a usar flashcards, gente. Eu baixei esse aplicativo aqui, ó. Quizlet. Tipo, não sei como que fala. E ele parece ser muito bom. Ainda não usei. Só montei as pastas aqui. E quando eu começar a usar, eu mostro pra vocês. Deixem nos comentários se vocês usam flashcards. Se vocês fazem em algum aplicativo. Ou pela mão mesmo. Agora eu vou falar o que eu tô achando de usar o iPad na faculdade. Por enquanto, tá tudo ótimo. Eu tô usando ele pra analisar os PDFs. Que os professores mandam. Os slides. Pra fazer anotações assim, igual eu tô fazendo também. Sobrinha, anos. Sem um livro de marketing. Que a professora mandou pra ler. E aí tinha que ler um capítulo em dois dias. E é bem mais prático. Porque eu não tenho que comprar o livro. Eu não tenho que imprimir. Não tenho que tirar axélicos. Então assim, é muito bom. Porque fica bem mais fácil pra você ter tudo ali guardado, sabe? Mas na minha opinião, não dá certo fazer tudo da faculdade. Ou então tudo da escola no iPad. Eu acho que fica assim, faltando coisas, sabe? Eu acho que notebook é muito mais prático pra fazer, tipo assim, trabalho. Digitado, essas coisas. Guardar arquivo. Agora no iPad eu acho melhor pra fazer anotações. Pra pegar os slides. Fazer essas coisas assim. Sublinhar texto, ter livro. Eu acho muito bom pra isso. Mas agora ter tudo ali, eu acho que fica meio complicado. É a minha opinião. Eu prefiro ter os dois. Ou então um notebook, eu acho melhor. Mas por enquanto eu tô gostando muito. E eu tô usando os dois, né? Eu uso algumas coisas no notebook. E algumas coisas no iPad. Eu tô usando o planner da Gravitando, né? Pra me organizar e fazer esse to-do-list. Antes eu fazia naqueles caderninhos, né? Pra quem acompanha o caderninho de planejamento do ano passado. Eu fazia lá. Mas nesse planner vem essas folhas que são pontilhadas. Então fica bem fácil pra fazer o to-do-list. E eu adoro. Vocês sempre me perguntam o que que eu anoto, né? Eu anoto, tipo, tudo. Qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu anoto ali. E depois eu pego, tipo assim, os dias da semana e vou separando. Ah, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo. E aí eu vou riscando dos dois. E todos os adesivos que eu uso no meu planner são da Gravitando. Na verdade a maioria. Só tem um ou outro que não é de lá. E eu sou completamente apaixonada. Eu tenho cupom de desconto também, que é POLI. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti